E atenção galera, a Rede Record fez uma proposta bilionária para a Liga Forte União. Vocês sabem que o Brasil hoje está dividido também no futebol. Tem a Libra e tem a Liga Forte União. A Liga Forte União tem clubes como Corinthians, você tem ideia, e do Nordeste tem quatro clubes, tem o Esporte, tem o Ceará, tem o Fortaleza e tem o CRB. A proposta da Rede Record é de transmissão das séries A e B galera. Porque você sabe que hoje no país tem a lei do mandante. E obviamente quando um clube da Liga Forte União estiver jogando em casa, a transmissão seria da Rede Record. Quando um clube da Libra estiver jogando em casa, a transmissão seria da Rede Globo. Esse é o quadro atual. E a proposta é tão boa que há a possibilidade já de fechar negócio. A proposta da Record foi realmente, eu acho que, acima dos parâmetros normais. Depois de 19 anos, a Record deve voltar em 2025 a transmitir o Brasileirão e também o Brasileiro da Série B. Hoje a Rede Record já transmite o Paulistão. Eu vou dar detalhes porque essa notícia envolve os gigantes do futebol brasileiro. Claro que tem a Libra, que obviamente está fechada com a Rede Globo. Mas tem a Liga Forte União que deve fechar com a Rede Record. A gente vai passar detalhes para vocês agora aqui no vídeo. Bom, essa notícia vai mexer com os alicerces do futebol porque é o seguinte. Vocês sabem que a Liga Forte União já destinou parte dos pagamentos aos clubes. O esporte já recebeu uma bolada pelos 50 anos de contrato com a Liga Forte União. E, obviamente, o esporte ainda vai receber dinheiro, vender um percentual dos seus direitos comerciais e vai receber também quando houver negociações. No caso, agora, com a Record, o esporte, o Ceará, o Fortaleza e o CRB irão receber. Estou falando dos clubes do Nordeste, mas eu vou relacionar todos os clubes que hoje fazem parte da Liga Forte União, que antigamente era Liga Forte Futebol. Vou passar detalhes para vocês aqui, os números, o que realmente já existe de negociação porque isso aconteceu ontem, na segunda-feira. E a notícia estourou ontem mesmo. E a gente vai passar todos os detalhes agora. Lojaonline.pitu.com.br Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Vocês sabem que há uma corrente para tentar um contrato só, mas, obviamente, o Corinthians está de um lado, o Flamengo está de outro. Então, existe essa coisa. Ah, o que você vai receber, eu também quero. O outro, não. Eu não vou dar a você. Então, fica essa briga. E, obviamente, o Corinthians veio para o lado da Liga Forte União com outros gigantes do futebol brasileiro, como hoje o time do Fortaleza, o esporte, o Ceará, o CRB do Nordeste e outros gigantes. Eu vou falar dos clubes todos aqui para vocês. Mas, ó, antes, deixa eu falar aqui da nossa Bet Nacional, parceira aqui do nosso canal. Aponte a câmera do seu smartphone para esse QR Code. Entre, se cadastre com o código RNTV. Também tem um link na descrição do vídeo. Você entra pelo QR Code, entra pelo link. E aí você começa a profetizar. Deposta a partir de R$1,00, meu amigo. Você vai se divertir no site www.betnacional.com. Isso, melhores ódios, jogos ao vivo, tecnologia para parar o jogo, 100% segura e confiável. Atendimento 24 horas humanizado. Então, ó, suporte 24 horas para você. Bet Nacional, a Bet do Vinícius Júnior. A Bet da Ludmilla, do Galvão Buena, a Bet do Brasil. Aposte com responsabilidade, galera. Deixa eu só, antes de mostrar os clubes aqui, eu estava lendo que são 19 anos esse átomo da transmissão da Rede Record. A Rede Record já transmitiu campeonatos brasileiros e depois de 19 anos vai voltar porque está praticamente certo, galera. Uma nova Excélsior. Uma nova marca para esse momento e para os próximos 80 anos. Uma marca mais vibrante, mais envolvente, que traduz a nossa capacidade de se reinventar. Há 80 anos, quem quer proteção, escolhe Excélsior. Bom, essa notícia, ela está na Folha, na Folha de São Paulo, tá? Na coluna F5. Então, eu vou reagir com você aqui. A gente vai reagir junto à matéria na íntegra, tá, galera? Está aqui, ó. Record faz proposta de R$ 2,8 bilhões para voltar a transmitir o Brasileirão a partir de 19 anos. A emissoradia de Macedo é favorita para fechar o pacote da TV aberta vendida pela Liga Forte União para exibição do torneio nacional entre 2025 e 2029. Vamos baixar aqui porque essa notícia diz o seguinte, ó. A Record formalizou junto à Liga Forte União, nessa segunda, ou seja, ontem, uma proposta pelos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro a partir de 2025. A ideia é acertar um contrato com cinco anos de duração, válido até 2029. A F5, aliás, essa notícia é do Gabriel Wacker, tá? Gabriel Wacker, que é o cronista e trouxe aqui na F5. Então, a F5 apurou que a proposta é de R$ 2,8 bilhões por todo o contrato, o que dá R$ 560 milhões por temporada. O pagamento é acima do oferecido pelo SBT, que teve sua proposta rejeitada pela Liga Forte União na semana passada. Procurada nesta segunda-feira, a Record confirmou ao F5 que fez a proposta e que está concorrendo aos direitos de plataformas abertas do Brasileirão, mas optou por não comentar valores. Os clubes gostaram da oferta da Record e a tendência é que ela seja aceita. Aí tem aqui embaixo, ó, os detalhes. Com isso, a Record retorna ao Campeonato Brasileiro após 19 anos. A última temporada foi transmitida em 2006, quando ainda era parceira da Globo no futebol. Em 2011, a Record chegou a tentar conversar com os times para comprar os direitos do Brasileirão naquele ano, através de uma possível proposta para o então clube dos 13. Mas a Globo negociou individualmente com todos os times e a Record voltou a desistir. Caso acerte com o Brasileirão, a Record terá 54 datas de futebol nacional em sua programação. A emissora já tem os direitos do Campeonato Paulista, com o contrato válido até o ano que vem, onde exibe 16 jogos. No Brasileirão, seria um jogo por rodada, comando de campo de um time da Liga Forte União, como eu falei para vocês. Ou seja, todos exclusivos. Vamos dizer que o Corinthians jogue no seu estádio. Então, esse direito é exclusivo da Record. Com qualquer outro clube. Com qualquer outro clube. O Corinthians, jogando em qualquer outro clube em casa, o mandante é o Corinthians. Então, o Corinthians seria, obviamente que eu estou dando um exemplo, teria a transmissão exclusiva na Rede Record. No caso do esporte, também. O esporte jogando na ilha, também. Ou na arena, a chamada do esporte, é exclusivo da Rede Record. do Fortaleza, do Ceará, e também do CRB. Mas eu vou chegar lá. Vamos para as outras notícias. Bom, no Brasileirão, seria um jogo por rodada, como eu falei já, comando de campo de um time da Liga Forte União, todos eles exclusivos. A ideia da Liga Forte União, é que os jogos de plataforma abertas do torneio, abram a rodada, com exibição às quartas-feiras, às 19h30, ou sábados, às 16h. A Record gosta das sugestões, mas pretende conversar sobre horários, após o acordo ser confirmado. A expectativa na emissora, é que o anúncio oficial seja feito, logo após os jogos Olímpicos de Paris. Quer dizer, agora! Bom, a Liga Forte União, como eu falei para vocês, que é a ex-antiga Liga Forte Futebol, reúne, além do Corinthians, times como Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Botafogo, Fortaleza, Cuiabá, Criciúma e Juventude, que hoje estão na Série A. Além de Goiás, Esporte, Ceará, Havaí, Chapecoense, Curitiba, CRB, Vila Nova, Londrina, Tombense, Figueirense, CSA e Operário de Ponta Grossa em divisões abaixo, seja Série B, Série C e vai por aí. Então, galera, essa é a grande notícia, sem sombra de dúvidas, do futebol, porque vai abrir um novo mercado, vai abrir, eu acho que, uma dimensão gigante de transmissão, porque a Globo vai transmitir um jogo do clube lá da Libra e a Record vai transmitir de outro clube da Liga Forte União. Então, você vai ter várias opções em TV aberta, você não fica restrito só a Corinthians e Flamengo, Corinthians e Flamengo, Corinthians e Flamengo. E, obviamente, a transmissão pode ser fatiada. Por exemplo, o esporte jogando na ilha contra, por exemplo, uma Série A ou Série B, eu não sei, jogando na ilha, pode se transmitir o jogo para Recife. O jogando em... Fortaleza jogando ou o Ceará jogando lá, no Ceará, pode se transmitir para lá. O contrato é da Liga Forte União. Então, é óbvio que isso vai dar mais visibilidade para os clubes do Nordeste, porque a gente não aguenta mesmo, que, sinceramente, não aguenta. Toda quarta e todo domingo a TV aberta só bota a Corinthians e só bota a Flamengo. Aí, um desrespeito com todos os demais clubes. Agora, eu respeito também a decisão da TV Globo. Ela vai buscar audiência e ela quer massificar dois clubes, receita a Espanha. Tem o Real Madrid e o Barcelona. Ela quer Corinthians e Flamengo. Só eles dois podem ganhar. O resto, não. E assim, não é que está funcionando dessa maneira, porque tem Palmeiras hoje, tem outros clubes, tem o Grêmio, tem o Atlético Mineiro, tem o Atlético Paranaense, tem o São Paulo e tem outros clubes como o Fortaleza, o Bahia. Para mim, o Bahia hoje é um dos maiores clubes do Brasil. Fortaleza. Então, essa coisa do monopólio, de ficar só colocando isso para todo o Brasil ver e querer que o brasileiro torça por esses dois times, mesmo inconsciente, que o brasileiro torce às vezes, ah, eu só vejo Flamengo e Corinthians, torço pelo Flamengo e Corinthians. Então, essa ideia da Recall é fantástica e digna de aplauso. Vamos esperar para ver o que vai acontecer, né? Vamos ver se isso realmente vai vingar. Eu não sei como funciona hoje, mas está aí a notícia dada para vocês e que, obviamente, a gente espera que seja o melhor para o nosso futebol. é isso que eu espero. Like, joinha, gostei, por favor, deixa aqui o seu comentário, a sua opinião, é muito importante mesmo para a gente. Por favor, deixa a sua opinião, mas se inscreve aqui no nosso canal, por favor, dá essa moral. Fica na paz de Deus, grande abraço, muito obrigado, valeu, tchau!